Moisés Reis trazendo outro vídeo aí para você se você gostar deixa o gostei aí aqui é Jardim Panorama e Patinga Minas Gerais agradeço por compartilhar também no sentido centro de Patinga aqui é região do Vale do Ar isso aqui é Avenida Juscelino Kubitschek está fazendo um exame para renovação da habilitação depois eu vou ver se tem jeito fazer a definitiva tem que pagar mais uma taxa vai poder estar para ele mandar uma definitiva caminhão está passando em cima ali a 381 aqui é Avenida Juscelino Kubitschek aqui é Avenida Juscelino Kubitschek Avenida Macapá e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Aqui é o centro de Ipatinga Região do Vale do Aço Avenida João Valentim Pascual Região do Vale do Aço A direita aí é a rodoviária Ipatinga A delegacia fica à esquerda Se você gostar deixa que gostei aí tá Para ajudar a postura do seu canal Que eu fico agradecido beleza E aí Aqui Ináut, tá? O que ele? Sim 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 Vamos lá. Vamos lá. Está tudo cheio aqui. Vamos lá. Vamos lá. Até o próximo vídeo. Grato por assistir aí.